Olá, hoje é dia dos pais, é domingo, eu tô, vou ver se eu consigo filmar um pouquinho do meu dia, né? Aí aqui tá o presente do meu pai aqui, deixei nessa sacola mesmo da C&A e aqui tá o do meu esposo que meus dois filhos vão dar pra ele, tá? E eu ainda vou dar aquela caixinha com chocolate, né? Aquelas lembrancinhas que eu fiz, que vocês viram no último vídeo. Aí eu vou ver o que eu consigo aqui filmar pra vocês poderem ver um pouquinho do meu domingo, tá legal? Aqui eu vou entregar o presente do meu pai, do dia dos pais. Parabéns por hoje, pelo dia dos pais. Que tal teu presente? Um abraço! Quer mandar algum recadinho para os meus inscritos? Espera pra ter. Aí eu não sei falar. Eu estou satisfeito em estar com vocês e eu agradeço o presente que você me deu e muito obrigado. De nada! Quem me deu? Mamãe. Esse aqui, quem me deu? Eu. Esse aqui, quem me deu? Daniel. E esse aqui, quem me deu? Pai, hoje ele mudou o papai. Quem me deu esse? Hoje ele mudou o papai. Pois não. É melhor não ter irmão, hein? Vai logo. Olha o sonolento do meu irmão aqui, ó, dormindo aqui. Tá gravando aí. Manda um recadinho pro papai. Feliz dia dos pais. Presente? Muito obrigado, tá? Tá, precisamos de presente mesmo. Cadê o meu beijo? Agora você. Como ainda, meu? Vou pegar o presente do Miguel agora. Vai valer agora. Muito obrigado, tá, meu filho? O que você acredita foi o papai? Quase ele sufocou. Obrigado, tá? E beijo. E beijo. Pronto. Agora eu vou dar meu presente aqui pro meu maridão. Uns bombonzinhos. Bolo bombom. Pão de mel, tá? Desejar um feliz dia dos pais pra ele. Tudo de bom. Meus bebezões estão aqui também, né? Manda um beijo pra todo mundo. Quer falar alguma coisa? Não, não. Ninguém quer falar nada. Aqui o nosso almoço do dia dos pais. Tem um franguinho assado, feijão ali. Aqui tem angu frito. Alguns chamam de polenta frita. Mas eu chamo de angu frito mesmo. Um arrozinho com cenoura. Linguiça de churrasco. O que minha mãe fez no forno. E aqui mais um franguinho assado com umas batatinhas. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Chegou a melhor hora de hoje, né? Aqui é a hora da sobremesa. Aqui é um cuscuz que eu fiz porque é a sobremesa preferida do meu pai. Quero agradecer a Deus por esse domingo maravilhoso que estamos tendo. E que fiquem todos em paz. Gostaram do vídeo? Eu gravei bem pouquinha coisa pra vocês. Só pra poder ver um pouquinho do meu dia, né? E a receita desse cuscuz vai ser um próximo vídeo. Tem pessoas que não sabem fazer. É uma coisa fácil de fazer, mas tem gente que não sabe, né? Por isso eu resolvi gravar e vou postar o vídeo dele, tá legal? E desculpa aí esse barulho, porque tava muita gente falando, mas era tudo no vizinho. Não era aglomeração. Era só a família mesmo lá deles. Pequenas pessoas, mas era muita falação. Tinha música. E acabou saindo o áudio, né? No meu vídeo aí. E também gostaria de agradecer aos meus inscritos. Chegamos aí os 300 inscritos, né? E eu tenho só que agradecer. É um número pequeno, é pouco, para alguns. Mas pra mim isso é muito importante, tá? Eu nunca imaginei que chegaria a 300. Eu achava que eu nem ia chegar a 100 inscritos, né? E já ultrapassamos os 300 inscritos. Então eu agradeço a você que se inscreveu no meu canal. Que mantém ainda inscrito no meu canal. E é isso, gente. Um beijão pra vocês, tá legal?